Tá viajando, né? Então sinta a pancada, irmão Reggae, reggae, reggae Você tá viajando, né, irmão? Ah, vai sentir a pancada agora Joga pra cima! Tu já sabe que é pro mundo Fique me achando que você vai ver a ideia que eu vou te dar Olha, você tá pensando que eu sou otário Você tá pensando que eu como calado, irmão Você tá pensando que eu sou otário Você tá pensando que eu como calado, rapaz Não fique dizendo que é bispo só Tu não fique pisando no galo dos outros Se não você venci Tá viajando comigo, rapaz? Tá viajando comigo, rapaz? Não viaje, não! Ô, tá viajando comigo, negão? Tá viajando comigo, rapaz? Ô, tá viajando comigo, rapaz? Não viaje, não! A ideia negão, a ideia malandro Você gosta mesmo é de viajar O modo esperto é pensar que todo mundo é bispojado Ô, tá viajando comigo, rapaz? Tá viajando comigo, rapaz? Ô, tá viajando comigo, rapaz? Tá, tá, tá viajando comigo Tá viajando comigo, rapaz Tá viajando comigo, rapaz Tá viajando, né? Você tá pensando que eu sou otário Você tá pensando que eu como galado, rapaz Você tá pensando que eu sou otário Você tá pensando que eu como galado, negão Não fique dizendo que é visão sozada Não fique visitando no galo dos outros Se não você mais cale Tá viajando comigo, rapaz Tá viajando comigo, rapaz Não viaje, não Tá viajando comigo, negão Tá viajando comigo, rapaz Não viaje, não Eu te sinto, tá viajando comigo, rapaz Tá viajando comigo, rapaz Não viaje, não Tá viajando comigo, rapaz Em terra negão, em terra malandro, você gosta mesmo é de viajar O modo esperto é pensar que todo mundo é ameaçada Tá viajando comigo, rapaz Tá viajando comigo, rapaz Tá viajando comigo, rapaz Tá viajando comigo, rapaz Um descarado é assim Safado aqui, tô na cacete, pá Isso é o provoque, irmão Não fique dizendo o que é o seu santo Não fique pensando no cara dos outros Senão você vai se Tchau 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 Tchau